Música Os agentes de viagem vão poder se capacitar no workshop porque estão todos os fornecedores internacionais com material, com informações, enfim, com toda uma gama de produtos novos. E além de tudo isso, nós temos a Bolsa de Negócios, que além de se capacitar na Bolsa de Negócios, vamos poder fechar alguns bons negócios e grupos também para a temporada que se aproxima. Música A CVC este ano vai inovar com relação ao produto brasileiro no mundo. E este ano que passou nós tivemos 110 saídas. Para este ano nós estamos preparando 220 saídas, com aproximadamente 20 mil passageiros para a Europa. Além disso, estamos trabalhando no produto da Tunísia, com um produto novo, exótico, e que os nossos clientes vão gostar muito. Música Este ano nós vamos inovar com o produto mundo para brasileiros. Este ano nós estamos melhorando a quantidade, se quiser, de saídas. No ano passado nós tivemos 110 saídas para este produto. E este ano nós vamos chegar a 220 saídas, com aproximadamente 20 mil passageiros em circuitos pela Europa. Música 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 Música